Os aplausos para Carlos Berg Quando você me deixou assim Ouvindo muito mais Roberto Carlos que antes Todo o planeta desabou sobre mim E tudo que eu sonhava se acabou nesse instante Sim, meu bem, volta pra casa Eu preciso tanto desse amor Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Eu me sinto tão mal Sozinho, choro baixinho Pensando em você Eu me sinto tão mal Sozinho, choro baixinho Pensando em você Eu me sinto tão mal Quando você foi, baby Sem se despedir Então fiquei pensando o que eu tinha feito de errado Eu escrevi a nossa história quando você disse fim Meu Deus, será que os românticos são mesmo caras tão quadrados, baby Volta pra casa Eu preciso tanto desse amor Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Eu me sinto tão mal Eu me sinto tão mal Sozinho, eu choro baixinho Pensando em você Eu me sinto tão mal Sozinho, eu choro baixinho Pensando em você Pensando em você Eu me sinto tão mal Sozinho, eu choro baixinho Pensando em você Me sinto tão mal Sozinho, eu choro baixinho Pensando em você Eu me sinto tão mal Carlos, pega Que coisa linda Eu e fivo que aquela explicada Eu vou chamar Eu vou Além disso Eu sou